Chegou o dia de falar desse cara aqui. Com vocês todos os detalhes do Rocaoneone Clifton 7. Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Depois de muito, mas muito tempo, mais de três anos sem novos calçados da Roca no Brasil, chegou o Clifton 7. Pulamos aí, três anos, três modelos, três evoluções da marca, a marca americana, que tem distribuição aqui no Brasil. Mas aí, o último calçado da Roca, o último inclusive, o Clifton que eu testei, foi o 4, o primeiro e último, não é verdade? Foi lá em 2018, mas ele já era de 2017. Então assim, estamos há quase três anos de atualizações de calçados. E é um tênis que muita gente gostou, muita gente ficou curiosa, é o queridinho dos triatletas. Esse cara aqui, o Clifton 7, é um dos tênis mais vendidos da marca, um dos mais famosos e um dos melhores, digamos assim também, né? Hoje vamos falar então todos os detalhes, ver de pertinho o que que mudou, porque muita coisa mudou em três modelos, né? Vamos tentar comparar algumas coisas de um com o outro, tem muita diferença e vamos ver como é que foi a evolução dele. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver os detalhes de pertinho e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, os detalhes? Tá aqui de pertinho o Clifton 7. Primeira coisa que a gente já começa a observar de mudança é o cabedal. O cabedal do Clifton 4, ele tinha uns Vs assim, ele era um pouco mais, digamos assim, mais armado. E esse mesh aqui é um mesh mais confortável, mais respirável. É o Engineer Mesh da Roca, muito confortável, muito macio. Vocês podem ver aqui, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro. É bem simples, muito bonito, ele tem essa sobreposição de mesh, você consegue ver aí? A parte de baixo é um verde, da mesma tonalidade desse verde aqui e por cima esse azul, mas nada muito grosso. É bem fino, tá? Por falar em fino, tanto a língua quanto o colar não tem tanta espuma assim, o que ajuda a deixar o tênis mais leve. Mas nem por isso ele é menos confortável. Tem locais aqui, tem locais aqui bem importantes que tem um pouquinho mais de espuma. Você consegue ver a diferença aí, ó, pra proteção do tornozelo. Tem o clipe de contraforte, que podem ver aqui, bem rígido. E ele vem com essa voltinha aqui em cima do calcanhar, coisa que o Clifton 4 não tinha. O Clifton 4, inclusive, tinha uma alça pra fazer o último ajuste aqui na hora de calçar. Ele não tem, tá? Então o cabedal dele vem com muita novidade, mas é um cabedal bem confortável, bem respirável. Ele continua tendo o último furo, como vocês podem ver aqui, que eu uso bastante pra poder ajudar no último calço. E o cadarço não é um cadarço como era o outro, que era meio elástico. Esse aqui não, é um cadarço comum, tá? Então vocês viram aí o cabedal dele, ó, bem simples, nada de muito colorido. Tem outras cores também, tá? Ah, esse aqui é uma cor bem simples, que eu gostei bastante. E esse verde tem um detalhe bem interessante. A entressola dele continua sendo essa entressola grandona, que... Ah, mas é um tênis desconfortável, duro? Não, é bem confortável. Entressola em EVA. E ela vem e vaza, inclusive, aqui embaixo. Ele tem só as partes de borracha em pontos específicos. Isso já tinha no Clifton 4. Mas nem por isso ele escorregou. Estão vendo que tá cheio de areia, porque eu treino aqui na praia, perto da areia. Então não escorrega de forma alguma. E deixa o tênis também mais leve e mais confortável. Vocês podem ver aqui, ó. Pontos estratégicos de borracha injetada. E ele também tem o EVA que ele vaza aqui embaixo, né? Nem por isso, por ter uma entressola de EVA pretuberante assim, tênis maximalista, ele deixa de ser, ó, flexível. Claro que não é nada absurdo, mas também não é um tamanco, né? Vocês podem ver aí que ele é bem confortável. Como eu já disse, eu vou repetir várias vezes. Confortável, leve e macio. É um tênis pra tipo de pisada neutra. Categoria de tênis amortecimento. E eu vou mostrar pra vocês agora, na balança, qual o peso dele. Vou encostar aqui. Clifton 7, tamanho 41, na balança, 2,66 gramas. Pra quem é esse tênis aqui? Pra quem tá buscando conforto, pra quem tá buscando rodagens longas, talvez pra um primeiro corredor, não sei se seria o melhor indicado. Mas pra quem já gosta da marca, já busca aí, médias e longas distâncias de prova. Eu corri a Maratona do Rio com ele em 2018. É uma boa pedida, sem dúvida. Tem 5 milímetros de drop. Forma dele é uma forma... A base larga, mas é uma forma média. Tá aí, então, todos os detalhes do Rocaoneone Clifton 7. Bem, viram só todos os detalhes, então, de pertinho? Esse que veio pra mim é o tamanho 41. Eu já fiz algumas pesquisas e vi que ele ficou mais leve, em torno de 20, quase 30 gramas em relação ao Clifton 4. Por quê? Muita modificação de material, o material ficou muito mais leve, trocou-se o EVA, mas continua um EVA. O cabedal, como vocês viram aí, mudou, ficou mais confortável, um mesh diferenciado. Então, a evolução dos materiais levaram o tênis a ficar mais leve. Mas nem por isso ficou menos confortável. É um tênis pra quem busca treinos de rodagem, provas longas, provas intermediárias, aquela... não digo que é pro primeiro corredor, porque vai ter um pouco de dificuldade pra se adaptar com o Meta Rocker, que é essa forma abolada do tênis, que ele te força a fazer o strike com o médio pé. Tem que acostumar um pouco ali. A primeira vez, eu lembro, a primeira vez que eu fui correr com o Clifton lá atrás, eu precisei aí de uns 10 quilômetros pra poder aprender a usar o tênis. Depois, aí foi tranquilo. Os tênis maximalistas têm essa, digamos assim, essa diferença. Assusta muito o tamanho, mas vocês viram que o peso não é isso tudo. É um tênis de 5 milímetros de drop, leve, macio, confortável, responsivo. Ele te responde. Quando você quer dar aquela aceleradinha, ele vai lá e... Opa! Vamos lá! É um tênis muito bem construído. Talvez o mais confortável do ano. Anota isso aí, hein? Muito provavelmente é o mais confortável tênis que passou aqui pelo canal nesse ano. Testei vários tênis de rodagem. É um tênis... digamos até que é um tênis intermediário pelo peso dele. Como vocês viram aí, 260 gramas. Mas é um peso intermediário, muito mais leve que seus concorrentes diretos. São tênis de rodagem. E ó... leve, leve. E pelo mais que ele se assusta pela composição dele assim, pode ficar tranquilo. Como eu disse, é um tênis bonito, confortável, leve, macio, responsivo. Mas... Como todos os tênis importados, o grande problema dele é o preço. Principalmente nesse momento que nós estamos agora com o dólar aí a 5,30. Ele chega no Brasil ao preço de 8,99. É um preço bem salgado. Mas... Nós temos o cupom de 20% de desconto na loja Correia. Que você comprando dá essa força pra gente. E tem um desconto de 180 reais. Usando o cupom quilometragem com cá, você vai lá, seleciona o tênis, joga no carrinho. Coloca o cupom quilometragem pra ele poder valer. E ele sai por 720 reais. Já dá uma ajuda, né? É um tênis que muitos corredores ficaram fãs, conheceram a marca. Muitos triatletas usam essa marca. Usam principalmente o Clifton. E ele veio pra poder aí dar aquele respiro pra muita gente que ficou órfão aí, digamos assim, da marca. Depois que ela deu uma paralisada da operação aqui no Brasil. Mas agora ela voltou com força total. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que tá buscando um tênis de rodagem leve, macio, confortável. Tanto pra homem quanto pra mulher. Tem pra mulher também. Tem várias cores. Já passei pra vocês aqui os valores da loja Corrêa. Que é o melhor preço do Brasil. Pode conferir aí. Que é o melhor preço do Brasil. De roca. Com o cupom dupla metragem. 20% de desconto. Dá aquela manopla pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Mostrar as novidades do mundo running como o roca. Que chegou agora, ó. Recentemente rodei com alguns treinos aqui. E tô trazendo pra vocês aqui rapidamente. Pra muita gente que tá me perguntando. Cadê o Clifton? Que dia que vai entrar? Tá aí então o review. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre. Em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais. No Facebook. No Instagram. No Strava. Tudo é. Programa a quilometragem. Sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa a quilometragem. Tudo junto. Pra gente poder acompanhar suas postagens de foto no Instagram. Inclusive, ó. É lá no Instagram que eu mostro sempre que chega novidade. Inclusive, quando ele chegou. Eu mostrei lá no Instagram também. Tá precisando de suplemento? Tem o cupom de 15% de desconto. Da DUTCHNUTRITION. Tá aparecendo aqui embaixo o cupom. Só acessar o site. Colocar lá que leva na molezinha. O cupom de desconto. E se você tá com saudade das coberturas de provas do passado. Acompanhe também nossas postagens dos vídeos na TV Max Rio. Tanto no site quanto na TV. Aqui. Tá aparecendo aqui embaixo os horários. E as datas de exibições. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí Amém.